Querida secretária de educação, dizendo que nós temos que incorporar nos nossos currículos a literatura, mas também as artes, gravionas como um todo. Sensível à causa como eu sei que ela é, tenho certeza que isso será. A senhora Mônica Pellegrini, diretora do Teatro Municipal e da Vendória, aos funcionários da casa. A senhora Mônica Pellegrini, diretora do Teatro Municipal e da Vendória, Teatro Municipal e de Samará. Obrigado. Obrigado. Eu convido o brasileiro, o magnífico reitor da UESC, para participar deste momento. Samuel. Ele responde a Adalmiro, nome bonito e diferente. A demonstração é o título de membros atleticos da Estadual, com a consta cadente número 21, cujo patrônico é Dorival Caim. Abre o número 28, cujo patrônico é Dorival Caim. Após a corrupção oficial, deixe-me explicar. Os cinco membros chegam à frente. Aplausos Aplausos Aplausos